Não, 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 não. Ele é bom de comunidade, mas ele é forte, não. Ah, é forte. É tênis. Por que é que não tem jogo de tênis? Mas ele é esporte da burguesia, porra. Não, não, não tem razão. Não, não tem razão. Porque, olha assim, a gente não pode andar na piscina. Por que? Porque não abre pra população. Por que não abre pra população? Não sei. Eu vim aqui já perguntar.